Fala aí comigo, ralézeiros e ralézeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog ralé. E galera, hoje não é um ralé news e sim mais especificações ou dicas ou notícias. Vocês podem encarar da forma que vocês quiserem, mas como eu disse a vocês, eu pretendo destrinchar o Nintendo Switch e já tô começando a ver algumas coisas que podem ser feitas pra ajudar a comunidade, por exemplo, da Nintendo, na qual eu faço parte também agora. E existem vários acessórios que você pode comprar pro Nintendo Switch, como case, película, carregador e é justamente onde a gente vai parar, no carregador. Cara, o último carregador que eu olhei pra trazer de fora, com o dólar convertido, estava mais ou menos R$240. Isso é muito caro pra você pagar num carregador externo, lembrando que o Nintendo Switch vem com um carregador no qual você liga a dock, se você quiser, pra jogar na TV, que é o óbvio, porque o videogame é portátil, mas também é pra ser jogado na TV quando você tiver a fim de expandir a imagem. Mas e aí, quando você quiser levar o seu Nintendo Switch pra fora, como é que você vai fazer? E é aí que eu decidi ajudar e começar a ajudar a comunidade, logo depois aí de pesquisar a questão das especificações técnicas do Nintendo Switch e a questão também de voltagem, amperagem, eu não sou um grande conhecedor de elétrica, não, mas eu resolvi trazer esse vídeo porque eu acho interessante. E galera, eu vou mostrar pra vocês a entrada do carregador pro Nintendo Switch, como é que é. Ela é essa daqui, ó. Não sei se vai dar pra pegar foco, mas vocês estão conseguindo ter uma ideia. Bom, depois de ver esse tipo de entrada, eu falei, beleza, vai dar pra entrar o carregador normal, porque aqui na minha casa a gente tem o Samsung, que é o da Gabi, e tem o iPhone, então um dos dois vai servir. Esse aqui, pra vocês terem ideia, ó, esse aqui é o da Samsung, que é esse aí que vocês têm no Galaxy, no J5, esse tipo de carregador. Eu não sei esse tipo de entrada qual é, mas ele é menorzinho aqui. Fui tentar lá olhar também o carregador do iPhone, tipo de entrada do iPhone. Não deu também, galera. Que é esse pequenininho aqui, ó. Os dois tipos de carregadores não funcionaram. Então eu falei, cara, quando eu tiver a fim de jogar o Nintendo Switch, depois levar pra um sítio, sei lá, o que eu vou fazer pra carregar? Foi aí que eu pesquisei o carregador e vi que tava aquele olho da cara. Só que a Nintendo, ela meio que favoreceu e ajudou a gente, porque ela estipulou o padrão. Eu acho que esse não é o tipo de padrão muito usado nos dias de hoje, tanto pra celular quanto pra tablet. Eu conheço muito poucos aparelhos, carregadores que fazem isso, né? Com esse tipo de conexão, que é o USB tipo C, galera. E falei, cara, beleza. Aqui em casa, pra vocês terem ideia, eu tenho uma dockzinha externa, até ganhei da TIM, pra carregar celular, e sempre fica carregada no máximo. Eu falei, cara, eu vou precisar de um carregador portátil. Agora, quando eu quiser, tiver a fim de ligar na tomada pra recarregar, como é que eu vou fazer? Fui na internet e achei o carregador tipo C. Galera, nada mais é do que um cabinho USB com conexão tipo C, e só que eu vi que tava no valor de R$120, eu falei, cara, eu vou pagar R$120 num cabo. Vamos pesquisar mais um pouco. Acabei indo no shopping e achei ele. Só o cabo, galera, o cabo USB, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, pelo valor de R$69,90. Vocês vão poder ver a conexão aqui, galera. Essa entradinha dele é um pouco mais gordinha, mais grossinha. Então, este aqui é o cabo. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Aqui vem um lado USB e vem um lado aqui do conector USB tipo C, galera. Olha só. Tão vendo que ele é mais arredondado? E é maior que o outro tipo de carregador da Samsung. Tá vendo? Um do lado do outro. Como é que eles ficam? Aí, agora deu. Agora pegou o foco. Legal. Esse aqui é o tipo C e esse aqui é o da Samsung normal. E aí, galera? Beleza, conseguimos o cabo. Qual tipo de carregador eu uso pro Switch? Pesquisando também as especificações, me parece que a amperagem que a Nintendo recomenda, a menor, é a 1A, e a máxima, me parece que são 3A. Lembrando que quanto mais baixa a amperagem, mais vai demorar pra seu aparelho levar carga, pra tomar carga. Corrijam aí a galera que for de elétrica se eu tiver errado. Mas a questão é que, fusando aqui na minha casa, eu acabei achando um carregador de Samsung com a amperagem de 2A. Olha só. Não sei se vai dar pra vocês verem. Acho meio difícil, né? Olha só. Se vocês quiserem pausar o vídeo, mas... 2A é justo um carregador do J1 da minha esposa? J1 ou J5, eu não sei. Tenho que confirmar. E acabei achando esse carregador aqui. E... A entrada USB, o que eu fiz? Conectei... O cabo USB tipo C, liguei no Nintendo Switch e carregou de boa, galera. Lembrando que, você só tem que tomar cuidado com essa questão de amperagem, né? Amperagem e voltagem. Então fica a dica pra vocês aí, que estão nessa dúvida se compram um carregador externo, mas aí vocês vão pagar bem mais caro. Então procure um cabo USB tipo C e um carregador aí que tem entrada USB. A maioria dos celulares agora são assim. Mas tem que pegar no máximo de 2A, tem uns de 2.4 também. Só que eu não recomendo não, porque eu não sei como é que é essa questão de tensão dentro do Nintendo Switch. E pra melhorar mais ainda, aqui tem uma loja que chama Leitura. Existe um cabo extensor USB. Galera, aqui tá o macho. Olha. Aqui o macho. E aqui a fêmea. Você conecta o cabo USB macho aqui na fêmea. Beleza. Estendeu o cabo. Pode ligar do lado da sua cama. E esse daqui, por exemplo, tem um metro e meio. Então eu fico com um espaço muito bom pra jogar o Switch. E tenho muito mais tempo pra jogar. Pra quem não sabe, o Switch aí... Dizem que a bateria dura até 6 horas. Mas o Switch acaba durando, jogando Zelda pra mim, no máximo 3 horas, 3 horas e 10. Então o jogo consome bastante. Não sei como vai ser nos jogos mais pra frente, né? Mas fica a dica então pra vocês aí que estão aos poucos adquirindo o Nintendo Switch. Lembrando, fica a dica pra vocês também. Pra quem não adquiriu o Switch, tá interessado em adquirir o console, o canal do blog Halé hoje tem a loja Stop Games, que é parceira do canal. Então eles têm condições especialíssimas. Fica aqui em BH. Você pode retirar em mãos lá na loja do centro. Ou eles entregam pra todo o Brasil. Então fica a dica pra vocês. E lembrando, quer comprar um carregador aí pro Nintendo Switch quando você adquirir? Não precisa se preocupar muito. Use o seu carregador de celular desde que ele tenha até 2 amperes. Vocês vão ver lá a especificação. 2,0A, que é 2 amperes no máximo, que eu recomendo, hein? E comprem um cabo USB tipo C. Vocês vão achar no Mercado Livre uns paralelos aí, mas eu não recomendo muito não, porque é material de baixa qualidade e não é muito legal, beleza? E no caso, caso esse cabinho aqui seja curto, esse daqui tem um método, por isso que eu comprei extensor. Compre aí um extensor USB e ligue nele. Depois você liga no carregador e você tem uma margem de espaço legal pra trabalhar aí, pra jogar o seu Nintendo Switch, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido essa primeira dica do Nintendo Switch. Se você não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat, tô lá no Instagram também postando várias dicas, fotos do meu dia a dia, Instagram, Blog Ralé e todas as redes sociais, Blog Ralé. Compartilha esse vídeo aí, fuzila aquele like favorito. E se você não é inscrito no canal, se inscreve clicando aqui em cima, porque as notícias são diárias com gameplay, com séries, enfim. Espero que vocês tenham curtido mesmo, aquele abraço, fiquem com Deus e fui! Valeu moçada!